Numa investigação fulminante e rápida, a Delegacia Especializada de Roubos e Cargas, através do delegado colega Dr. Hugo Leonardo, do Ceará, conseguimos flagrar três elementos na cidade de Juru, comerciantes que estavam praticando receptação qualificada de roubos e placas solares, nos valores de mais de 500 mil reais, os quais toda a mercadura foram recuperadas aqui na cidade de Juru, totalizando 161 placas solares e mais 500 e poucas placas solares na cidade de Guarabira, onde aqui conseguimos prender os três elementos que foram recolhidos, um, ficou em prisão temporária, recolhida à cadeia pública e dois, responderão em liberdade provisória, mas com medidas cautelares, também com pagamento de fiança. Então, os três elementos responderão ao crime de receptação qualificada, artigo 180, parágrafo primeiro do Código Penal Brasileiro e o 288 como associação criminosa, uma quadrilha que foi desbaratada graças à cooperação entre a polícia civil do estado do área recolhida à cadeia pública e dois, responderão em liberdade provisória, mas com medidas cautelares, também com pagamento de fiança. Então, os três elementos responderão ao crime de receptação qualificada, artigo 180, parágrafo primeiro do Código Penal Brasileiro e o 288 como associação criminosa, uma quadrilha que foi desbaratada graças à cooperação entre a polícia civil do estado do Ceará e a polícia civil do estado da Paraíba.